Não, TRX Luzipop ou Epopanglano? Como ele está? Luzipop Deixa eu não responder Luzipop Eu sei que era da equipa, estou de marcar Luzipop, você é bom mesmo Zona 5 ou calibrados? Zona 5 Zona 5 por fazer parte do Projeto Zona 5 por fazer parte do 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 Zona 4 pedido Zona 5 por fazer parte do Itu problema tem a angad подтят Não, não tem Zona 5 Zona 5 Zona 5 por fazer parte do A primeira NC a ter um melhor flow de todos os tempos. Quem ouviu a dor naquele tempo, no meu tempo, no nosso tempo, não é paz. Os olhos brilhavam. Os olhos brilhavam. Blancas ou homens negros? Blancas ou homens negros? A segunda vez tem duas respostas. É difícil. Vou passar. Vou passar essa. Obrigado a todos por estarem ligados.